Mais uma atração nos 15 anos do SBT Pega seu filho e dá um beijo nele, né? Ô, paizão, vem cá, vem cá, paizão Abraça seu filho Senta um pouquinho no sofá Vamos conversar, vamos bater um papo legal, né? Você pode escrever pra gente aqui, é Você pode escrever Você manda aqui pra gente o seu endereço, ó A menina das comunicações número 4, Osasco O seto é 06278-904 Tá legal? Não quero conversar com você Você só chega atrasado aqui no sítio, né? História de Fátima Buqueque Barros, do Alcântara, Ceará Olha aí, mandou pra gente, ó Que bonitinho, ó Obrigado, viu? Brigadinho, brigadão Tá? Aqui, ó A Elisângela Alves de Araújo, de Brasília, Distrito Federal também, ó Mandou esse desenhão pra gente Muito obrigado Agora eu tô lendo mais cedo porque tem muitas cartas aqui, né? O Marcos Vinícius B. Guedes De Brasília também Nos mandou esse desenho bonito Olha a foto dele Olha que menino que é esse menino Olha que menino que é o Marcos Né? Um beijo da vovó, tá? Brigadão, brigadinho, brigadão Você mandou essa carta de coração E eu também li A gente vai respondendo pra vocês, tá? É, na medida do possível Nós vamos respondendo todas as cartas Lendo tudo Alô, Malulê Um beijo da vovó, Malulê Ó, vem cá O que que tem? Você não tá fazendo nada? Fica ligadinho Eu volto já já Vamos se ligar Fica ligadinho Fica ligadinho